Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui no Animação no Via Parque E hoje eu tô gravando um vídeo aqui no parque, tá bom? Então bora lá Tô aqui pagando agora minhas compras, ó Já peguei ali dois bolinhos Agora eu vou pegar aqui antes E agora eu vou pegar minha roupinha A Mari tá nas compras, né? E pra tudo, gente? Calma! Calma! Vou pegar aqui as minhas cestas Pra gente levar as compras Tá presa? E tá, tá presa Só uma que tá solta, Mari E então vou levar só isso aqui dentro Tu vai levar isso aí pra onde, Mari? E aí Eu quero pizza Vou pegar pizza Não, não vou levar essa 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 pizza E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.